Davis Guimarães é desenvolvedor do aplicativo para smartphones e tablets que explica à população os sintomas da dengue, zika e febre chikungunya. Foi numa conversa com o subsecretário de saúde da Bahia, Roberto Badaró, que a ideia surgiu. Davis é secretário de saúde de presidente Kennedy, no sul do Espírito Santo, e entendeu a necessidade de informar a população sobre este risco para a saúde. Nós pensamos em buscar um método que fosse o facilitador para a população e principalmente para os profissionais de saúde, que eles pudessem usar uma ferramenta tecnológica e que isso pudesse dar um suporte para a conduta clínica dele. O aplicativo Dengue vs. Chik é o primeiro no país. É gratuito e pode ser também utilizado por profissionais da saúde que devem enviar os dados às secretarias estaduais. Ele é um KISS. Todo mundo aí que já usou um aplicativo do celular, ele tem para Android e tem também para iOS. Então a pessoa abaixa, faz um cadastro, é importante o cadastro, porque com isso a gente vai ter informação de onde as pessoas estão usando. Mas ele faz um cadastro e sempre responde algumas perguntas. Essas perguntas são de fácil compreensão, qualquer leigo. Tem lá, por exemplo, você tem febre? Explica o que é a febre. Ele vai responder sim ou não em todas as perguntas. E ao final ele dá uma probabilidade, não é o diagnóstico, ele dá uma probabilidade se a pessoa tem dengue, chikungunya ou zika. Até o momento já foram registrados 252 casos suspeitos de zika vírus aqui no Espírito Santo. A maior atenção está em 14 bebês já identificados com microcefalia, mas ainda não há confirmação se há ou não relação com o zika vírus. A maior preocupação agora também é a prevenção, pois o mesmo mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, transmite a febre, chikungunya e o zika vírus. Daí a informação é a principal arma da população. O grande objetivo é, às vezes, tranquilizar aquela pessoa que está em casa e está vendo na mídia, tudo parece que é zika e, de repente, ele está com uma dengue simples ou ele está com uma doença de verão, um resfriado. Então, através dessas perguntas, ele vai poder ter uma ideia se aquilo lá tem uma probabilidade ou não de ser uma doença ou outra. No aplicativo Dengue vs Chik, os profissionais de saúde encontram os procedimentos para cada sintoma. Ele tem, além disso, as orientações para os profissionais de saúde, o manejamento clínico da chikungunya, da dengue, da zika, resultados laboratoriais, o que é normal e o que é alterado. Então, assim, fora os links, nós temos os links do Ministério da Saúde, das vigilâncias epidemiológicas do Brasil todo. E a informação do cadastro é importante, que o profissional da saúde vai poder ver um mapa no final, dizendo aonde está o maior índice de probabilidade de zika e de chikungunya e de dengue no país todo e também no mundo. Mesmo com o auxílio da tecnologia, a população tem que combater o mosquito transmissor e buscar orientação médica. Ele não substitui o médico, ele não faz diagnóstico médico. Então, na verdade, a população, a qualquer sintoma semelhante ao da dengue, chikungunya ou zika, ele deve procurar o serviço médico mais próximo da sua casa.